Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é um FD de mangá, eu acabei Hunter x Hunter, os 36 volumes, eu demorei um ano, lendo devagarzinho, enquanto eu podia, nos tempos livres, brecha do trabalho, de ônibus, e fui acabando. Hunter x Hunter é um mangá denso, então tem muita fala, muita fala, e muita narrativa, então demora cada volume pra você ler. Mas fui lentamente e acabei. E depois de Hunter x Hunter, agora eu tô escolhendo as outras obras que estão estacionadas na minha estante, e que eu quero ler. E tô lendo, e li duas aqui, dois mangás, vou fazer o revídeo de um deles agora, que tá no título do vídeo, e é esse aqui. Ela e o seu gato. Opa. Que é, por incrível que pareça, eu não sabia, eu não tinha certeza absoluta, na verdade eu tava boiando, que é do Makoto Shinkai. Makoto Shinkai fez esse mangá aqui. Makoto Shinkai é o mesmo cara que fez o Vale das Palavras, né, o Jardim das Palavras, que fez o Your Name, entre outras coisas. Eu não sei se ele é desenhista, não, ele não é desenhista, ele faz a história. O Tsubasa Yamaguchi é o desenhista. Dos outros mangás eu não sei, né, você vê a arte dele é linda. Nossa, esse mangá é lindíssimo, cara, eu adoro essa arte, eu adorei mesmo, sim, paguei muito pau pra arte. É desse cara aqui, do Tsubasa. E vale a pena demais. Então, o que é ela e o seu gato, né, do Makoto Shinkai? Eu não sei se o anime é dele também, eu vou dar uma olhada aqui, peraí. Tô com o meu anime list aberto, o meu anime list tem. Direção não... Direção não é dele não, é de um tal de Kazuya Sakamoto. Aí tem um outro OVAzinho. O OVA, que é desse aqui, que baseou o mangá, o script e a direção é dele mesmo, é do Makoto Shinkai. É que esse aqui, essa história, de ela e o seu gato, ela tem duas versões. Vou gravar a tela pra vocês verem aqui. Pra vocês verem comigo. Tem essa aqui, que é um animesinho original de 2006, que tem 7 minutos por episódios. E é protagonizada pela Mio e pelo Daru, principalmente. A Tomoka é a melhor amiga, ou colega de faculdade da Mio. E tem a Mio e o Smother também. E é a jornada de vida dos dois, o Daru e o da Mio. Quando ela começa a morar sozinha, ela tem todos os conflitos dela de estudo, de trabalho. É bem legal esse OVA aqui. É muito bonito esse OVA. Só que ele foi dirigido aqui pra outro cara, né. E daí, o Chobi, ele é o gato que... Ah, spoiler, mas esse aqui não é o mangá, esse aqui é a história anterior ao mangá. O Chobi, ele é um gato branco e o Daru é um gato preto. O gato preto, o Daru, ele desde criancinha, desde pequenininho, foi criado pela Mio. A mãe dela deu pra ele. E daí, ela foi criando ele como gatinha. Só que ele ficou velho e idoso. E começou a ficar meio letárgico. E aos poucos, depois de um tempo, ele acaba morrendo. E é muito triste, porque ela viveu com o gato enquanto ela faz a faculdade, quando ela arrumou o trabalho, como ela se tornou independente, a Mio. E desde a infância dela, desde a adolescência, ela e o gato estavam juntos. E daí ele morre. E a história desse mangá aqui que eu tava mostrando pra vocês é a continuação que foi feita, daí sim, pelo Shinkai. Eu não sei se ele conversou com a galera ali ou se ele faz parte do projeto. Tem um OVA de 4 minutos que ele dirigiu. Que é tipo uma continuação e ao mesmo tempo uma introdução do Shibi, do Chobi. E da garota, que no caso é a Mio, né? Chamada de garota aqui. E continua a história anterior. Dando... deixa eu ver qual é o lançado primeiro, peraí. Não, cara. Tá errado isso aqui. Isso aqui foi lançado depois. Olha, olha o vacilo. O primeiro foi o Shinkai que fez, em 2002, com um OVA de introdução. E aí foi feito um OVA de apresentação, que são 4 histórias, a apresentação do Daru e da Mio. Então, a história começa pelo fim. Nossa, eu descobri agora. Perdão, pessoas. E o mangá... O mangá foi lançado em 2016, depois do anime. O anime veio o primeiro. E o mangá foi compilado na história, né? Na história do Chobi e da Mio. Depois. Em 4 capítulos. Que é o... vou falar do mangá, na verdade, né? Mas aqui estamos tendo uma... Uma panorama da obra no Marimiliste. Nossa, que vacilo. Foi lançado primeiro, então, o OVA original de 4 minutos. Do Makoto. Então, o Makoto é o cara que criou a obra. Que criou a história original. E depois ela foi abraçada. E um pouco expandida. Nesse outro OVA. Que é uma versão diferenciada. Da... e expansão. Que é a mesma do Shinkai. É uma expansão. E ao mesmo tempo, uma... É... aprofundamento da história. Porque conta a origem da Mio e do Daru. Então, é bem isso. Perdão. Mas, enfim. O que eu vou até bater aqui é esse aqui. Esses 4 capítulos no mangá. A história do Chobi e da Mio. Principalmente. Então, tem aqui o contexto. Ele começa na primavera. A Mio encontra um gato branco. Esse gato branco. Acho que eu vou cortar aqui, tá? Esse gato branco, no caso. Que é esse gato que tá no colo dela. Que é o Chobi. Esse gatinho aqui. Ele já é meio velhinho. Ele não é tão bebê quando foi encontrado. Mas ela abraça ele, né? Adota ele. Depois que ela tinha perdido o Daru, né? O gato preto que tinha morrido. Depois de um tempo. Não sei quanto tempo passou. Mas ela tava sozinha e tal. Aí, na primavera, ela data ele. E tem a vida dele com o Chobi. E a história é do ângulo meio que do Chobi. É o ponto de vista dele. Ele conversando com a dona dele. Logicamente que não é linguagem humana. Mas ele como um gato. Tendo pensamentos. Tendo reflexões. Se apaixonando pela dona. Pela aparência. Pela gentileza. Pela resiliência. Pelo esforço. Que a Mio é muito esforçada. Ela é muito esforçada. Ela é frágil. Ela é delicada. Ela é melancólica. Ela é solitária. Mas ela é muito esforçada. Muito esforçada. É uma personagem muito interessante. Daí. Tá o Chobi ali. Como o melhor amigo dela. Como o amante. No sentido de paixão. Porque ele ama ela. Como dona. Mas logicamente. Não tem nada. Assim. Sexualizado. É simplesmente um afeto. Puro. Tipo. Ele ama ela. Como se fosse o esposo dela. Algo do gênero. Namorado dela. Mas ele também não tem essa posse. Tem toda a ambiguidade. Eu sou um gato. Ele tem noção disso. Tanto que ele tem uma namoradinha. Chamada Mimi. Tá uma namoradinha ciumenta. É agressiva. Violenta. Rebelde. Ele chama ela de... Ela é muito manhosa. Uma gatinha manhosa. Que ele faz amizade. Ele manipula a gatinha. Mostra aqui. Em um dos capítulos. Ele manipulando a gatinha. Dizendo que ela ainda é muito novinha. Pra ele. Mas eu gosto de você. Então eu brinco com você. E ele gosta de mulheres maduras. Porque a dona dele é uma mulher madura. É bem engraçado. Mas a história inteira é da perspectiva do Chobi. E são quatro estações. As quatro estações do ano. O primavera. Depois vai pra uma estação chuvosa. Que você entende ali como uma espécie de... Eu diria verão. Depois vai pra uma estação outonal. Depois o inverno. E depois volta a primavera de novo. Então são quatro estações. Quatro capítulos. Quatro momentos. Principalmente do Chobi. Vendo e... Assim, convivendo com a Mio. Que é a dona dele. E a Mio sofre horrores no mangá. Você fica assim. Que caramba. A Mio sofre muito. Porque ela é uma pessoa solitária. Como eu falei. Muito esforçada. Mas ao mesmo tempo. Muito frágil. Muito delicada. Muito gentil. Mas ao mesmo tempo. Muito insegura. Ela é antissocial. Ela não consegue se relacionar com as pessoas. Ela é muito tímida. E ela vive a vida dela sozinha. Ali no apartamento com o Chobi. E vai desenvolvendo a relação dela. Com o trabalho dela. Mostrando ela também com os ex-amigos. No caso a melhor amiga dela. Que eu mostrei aqui. Deixa eu ver qual é o nome. A Tomoka. E a relação dela com a mãe dela. Que vai se desgastando. Porque a mãe dela está com... Ela é divorciada. Ou... Acho que é divorciada a mãe dela. E está com um novo marido. Está quase casando com um novo homem. E tem tudo isso. A Mio sofre horrores com isso. Ela fica extremamente irritada com a mãe. Então ela tem todo um mau jeito familiar ali. Sabe? Está em uma situação incômoda. E o trabalho dela também. Por mais que ela se esforce. Tem um esquema ali de um... De uma insuficiência. De cobrança. Ela está muito estressada. Ela avara a noite trabalhando. Às vezes. Por causa que ela comete alguns erros. Algum equívoco. Ela esquece de entregar documento. E ela está sozinha. E o Choube vendo isso. E ao lado dela o tempo inteiro. Salvando ela pela presença. Só isso. Então vai mostrando as estações. As dificuldades da Mio. O sofrimento da Mio. A desconexão dela com a própria amiga. A desconexão dela com a própria mãe. As dificuldades no trabalho. E na sua própria sobrevivência. A decadência dela. No certo ponto. Onde ela fica bem depressiva. E para de fazer comida. E fica bem melancólica mesmo. Mas depois ela reergue. E daí tem um desfecho muito bom. O fim. Vou dar um spoiler básico aqui. E tem um cara que estava dando em cima dela. Que é do trabalho dela. E esse cara estava dando em cima dela. Porque acha ela bonita. E porque gosta dela. Que ela é bonita pra cacete. Amigo. E tipo. Aí. No finzinho cara. A última página. Ela conversa com a amiga. Para ver se ela aceita ou não. Ficar com esse cara. O Tube fala. Tudo bem. Se o cara ama você. Se o cara gosta de você. Eu respeito. Porque eu te amo. Então eu deixo as pessoas te amarem. E gostarem de você. Não tenho ciúme. Só que. Aí ela tem uma pegada. Como eu vou. Se eu aceito ou não. Assim. Ter um relacionamento com esse cara. Eu vou dar spoiler aqui. Desculpa matar. Se não. Matar a review né. Porque eu vou dar spoiler. Ela nega o cara. Por quê? Por um motivo muito simples. Ele estava atrás dela. Por causa da. Aparência. E por causa da. Feminilidade. Não. Não por causa da sua. Estrutura intelectual. Não porque ela é inteligente. Ou porque ela é esforçada. Então ele é um. Machista. Entre aspas. Ou alguém muito. Patriarcal. Então. Ela chuta ele. E se torna independente. Ela continua sozinha. Eu acho isso lindo. Ela continua sozinha. Ela e o gato dela. Só que ela. Forte agora. E ela reconcilia com a mãe. Faz as pazes. A mãe dela casa. É. Fica muito feliz na verdade. Ela vai levar o Chobi junto. Para visitar a mãe. Depois. Não mostra. Ele só fala que ela vai fazer isso. E ela consegue superar as dificuldades no trabalho. Reataca a amiga dela. Que ela fica meio doente. Um dia ali. A amiga dela vem ajudar ela. E a amiga dela. Dá uns trancos nela. Dá umas pancadas nela. E ela meio que. Ah tá. Dá uma acordada. E ela faz uma amizade mais firme de novo. Essa melhor amiga da Tomoka. Tomoka é a melhor amiga dela. Então a história é isso. É um one shot. Do Makoto Shinkai. Feito depois do OVA. Ou seja. É adaptando esse OVA. De um episódio de quatro minutos. Que é a história dela com o Chobi. E depois tem uma expansão. Que aí mostra o outro gato. Que é o gato preto. Que é o primeiro gato dela. Que é o... Deixa eu ver o nome. O Daru. Então... É muito bom. É um one shot lindíssimo. E o traço. Essa arte do Tsubasa. Mata a pau. E a narrativa. O fluxo de... Narrativa no sentido de desenvolvimento do contexto. A atmosfera. Como é empregado assim. A velocidade das coisas. As perspectivas do desenho também. É muito bem feita. É um puta mangá. Eu adorei esse mangá. Eu li ele rapidamente. Porque ele é curto. Só quatro capítulos. Mas você percebe toda a coesão. Da estrutura narrativa. É muito bem feito. E os ângulos do gato. Porque a história é da perspectiva do gato. Do Chobi. É muito singelo. É muito delicado. E ao mesmo tempo que o delicado. Ele é meio seco. Porque ele é da perspectiva de um bichinho. Não é da perspectiva de um ser humano. Então você vê a Mio sofrendo. E o gato impotente. Porque o gato é um gato. Ele se comporta como um gato. Ele é um gato. E você vê a Mio só se lascando. Então é bem pesado nesse sentido. Porque ele transmite o sofrimento. Através de um receptor. Um tanto quanto cínico. Sabe? Gato tem esse esquema. Gato ele é... Não que seja traiçoeiro. Mas ele é desligado. Desconectado. E o gato é desconectado. Então você vê uma indiferença. Essa indiferença do gato. A perspectiva indiferente ao sofrimento do outro. E você sendo um ser humano. Tendo empatia pela Mio. E... E vendo o gato sendo um gato. Então é muito legal isso. É uma perspectiva que eu gosto muito desse mangá aqui. Da New Pop. Ficou lançado no Portugues. Não sei que ano que lançou, mas... É isso aí. Esse foi o review dessa... Ela é o gato. Ela é o seu gato. Vale a pena demais. Eu recomendo comprar, ler e guardar. Porque isso aqui é ouro, cara. Vale demais. Mas eu não sou fã do Shinkai no seu mainstream, né? Nos seus blackbusters. Os blockbusters da vida. Os últimos dele eu não tô gostando tanto. Mas quando ele pega pra fazer um negócio mais pé no chão. Mais corriqueiro, cotidiano. Ele não erra. Quanto menos grandioso for, melhor o Shinkai é. Uma conta do Shinkai. Isso aqui não tem nada de grandioso. Isso aqui é Slice of Life na veia. E é muito bom. Então eu gosto muito do Shinkai Velha Guarda. E do Shinkai quando ele pega pra fazer umas coisas mais singelas. Não do Shinkai 2.0. Pós Your Name. Pós Your Name ele já é outra coisa. Eu espero que ele volte à sua origem. Porque se ele ficar só naquele... Pós Your Name. Eu não lembro o nome do filme. Reigning With You. Alguma coisa de um nome assim. Se ele ficar só nessa vibe aí 2.0. Infelizmente ele vai perder a genialidade que ele tinha aqui. Nesse tipo de história. Nesse tipo de perspectiva. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até mais. Falou.